BABARIDA DE GRAVE Fogo, fogo, fogo com a madeira pegando fogo Fogo, 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 fogo com a madeira pegando fogo, 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 calada Fogo, 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 fogo com a madeira pegando fogo, 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 fogo Fogo, fogo, fogo com a madeira pegando, com a madeira pegando fogo, com a madeira pegando Toma, 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 toma Fogo, fogo, fogo A armadilha pegou do fogo Fogo, fogo A segunda dos dois Fogo, fogo Fogo, fogo E ó, saiu Soldado também gosta, não Tempo de São João Vamos já assim ó Mendes Júnior, São João Clima, pouco e mais gostoso Tô que me fogueira com a padeira pegando fogo Mendes Júnior, São João Fogo, fogo Fogo com a madeira pegando fogo Fogo, fogo Fogo com a madeira pegando fogo Fogo, fogo Fogo com a madeira pegando fogo Fogo, fogo Fogo com a madeira pegando Com a madeira pegando Com a madeira pegando Cê vê black Jane morta Onde o que rio faz? Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo com a madeira pegando fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Tiago Miral do Espar Fogo, fogo Diago, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo 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 UO Fogo